Olá, tudo bem? Eu sou Henrique da Escola Park2. E eu sou o Kaique. Estamos aqui em mais uma terça-feira para falar sobre mecânica de bike. Como é de prática, nós temos as perguntas que foram formuladas aí no intervalo dos dois esqui-bikes, na semana passada e hoje. Então, a gente vai começar respondendo elas. Fique à vontade de comentar o vídeo também, porque se a gente não conseguir responder hoje, na semana que vem, é a sua resposta que vai estar na pauta. Beleza? Vamos lá, Kaique. Então, vamos lá. O Alasson Ferreira, como saber qual a relação entre as marchas de uma coroa e duas? Você pode usar o manual do fabricante, você pode usar aplicativos que estão disponíveis aí para fazer esse cálculo e também pode usar algumas ferramentas que estão disponíveis na internet para fazer o cálculo do ratio e saber qual é a melhor combinação aí que vai atender a sua necessidade. Victor, vocês aceitam menor de idade para fazer os cursos? Sim, a gente não tem problema nenhum em aceitar menor de idade, desde que ele traga autorização do pai ou da mãe, o responsável no caso, e ou vem acompanhado de um deles para assinar o contrato de prestação de serviço da escola com ele. Então, basicamente é isso. Novaes MTB, qual o valor do curso profissional? Não sei de cabeça o valor exato. Você pode entrar no site da escola ou a gente vai colocar o telefone para você e também da Renata. Então, você pode ficar à vontade também de chamar ela e conversar com ela que ela vai poder esclarecer aí sobre valores. Nando Vasconcelos, existe algum câmbio específico para utilizar uma relação de 9,52 de 12 velocidades? Não sei. Teria que ver a tabela de compatibilidade desse K7 que você está falando, 9,52, para saber qual é o câmbio que se adequa a ele. Eu desconheço esse modelo. Eu também não conheço. Mas beleza. Digue um menos, com que produto você deve levar em paracorrente? Utiliza produto derivado de água e não de petróleo para você não agredir os componentes da bicicleta e fazer o bom uso das peças. E, claro, economizando mesmo que o produto aprovai que eles são mais baratos do que você ficar comprando um produto derivado de petróleo. Vander, dá para usar um passador de 8 velocidades com K7 de 9? Não, não dá. Não funciona direito. Dorian Bike Oficial, qual a graça ideal para cubos de rolamentos? Shimano ou Ogu? Cara, depende do modelo do cubo que você está falando. Eu acho que o que você pode fazer, uma coisa que eu não te recomendo é usar a Slick Oil da Ogu num cubo, porque ela vai sumir muito rápido. Então, agora a PM600 e a Militar Grace lá que eles têm, tem sem problema nenhum. Shimano depende do modelo da graça. Tem graça aí para um monte de partes da bicicleta, especificamente falando de Shimano. Então, tem que ver o modelo da graça que você está utilizando. Lembrando que o ponto de gota também é sempre importante, né? É lógico, é o ponto de gota e tal. Aproveitando, ele pergunta também qual a graça ideal para o freehub. Graça específica para o freehub, que tem da Shimano. Sim. É uma das, dos exemplos. Emerson Presley, o que fazer quando as pastilhas de freio ficam cantando? Já lixei, já lavei com detergente e já regulei e nada. Você pode gravar o áudio, mandar para o Faustão. Depois disso, jogar elas fora e trocar e colocar nova. Porque não tem o que você faça que vai mudar, tirar esse barulho delas. Porque provavelmente elas estão contaminadas. Só substituindo. Só trocando. Michael Ciclo. Estou com um problema da OJ7.5 2020 na caixa central. Você sabe dizer se tem outro modelo de caixa? Não sei. Não dá para saber. Tem que ver se o problema é no movimento central ou no quadro. Tem que verificar melhor isso daí. Entre em contato com a loja da OJ. Ou se você for revendedor da OJ, entre em contato com a parte técnica deles. Que eles vão poder te ajudar. São super prestativos lá. Eu conheço a galera. Pessoal gente boa. Luciano. Sai mais barato montar ou comprar uma bike? Depende do tipo de bike que você está montando ou que você está querendo comprar. É muito relativo. É difícil de dizer. Teria que fazer uma planilha com as peças das bike que você pretende montar. E procurar uma bike que tenha uma equivalência a ela. Para você ter um comparativo. Agora, assim de cabeça, eu não consigo te dizer se é mais barato ou mais caro. Bom, acho que você pode responder, né? Porque o Kaique é responsável pela parte de treinamento hidráulico aqui da escola. Ele é o cara para responder isso. Esse modelo de suspensão, ele usa dois modelos de óleo. Tanto um na parte de funcionamento hidráulico e o outro na parte de duplificação das pernas. Cada suspensão tem um óleo diferente a ser aplicado. De acordo com o ano e de acordo com o tamanho dela. Então, esse modelo específico, ele usa o óleo 5W e 15W. Mas outros modelos, eles podem variar de acordo com o ano de fabricação. Eu acho que o que você tem que levar em consideração é... Não adianta você saber o modelo de uma ou... Que nem o Kaique te respondeu, a viscosidade de um modelo de suspensão. E para as demais. Então, acho que no nosso curso a gente fala do funcionamento da suspensão. E explica por que cada óleo tem que estar em determinada parte da suspensão. Então, isso te dá uma visão mais ampla e não uma coisa tão limitada. Respondendo sua pergunta, que usa o 5W e o 15W, que vai ser a sua salvação forever. E que não vai. Porque se tiver alguma variação, a gente ensina na nossa aula aqui da escola. De todos os modelos de suspensão, que são o SIM, marcas que a gente trabalha aqui. Todos eles a gente ensina como entender o funcionamento da suspensão. E através desse entendimento, você consegue ter aptidão para definir qual vai ser o melhor óleo na aplicação da suspensão, que pode variar inclusive por opção sua, em alguns modelos. E onde encontrar essa informação. Exatamente, como encontrar a informação e digerir, entender ela e processar e tudo mais. Vamos lá. Lucas Andrade, para que serve a gancheira? Por que tenho que alinhar ela? A gancheira serve para segurar o câmbio fixado no quadro. Então ela é uma conexão descartável entre o câmbio e o quadro. Se a gente sofrer um acidente, ela vai quebrar, a função dela é essa, é quebrar para a gente não perder nem o câmbio e nem o quadro. Então muitas vezes ela quebra e você simplesmente substitui e tudo volta a funcionar como estava funcionando anteriormente. Por que você deve alinhar? Porque a gancheira posiciona o câmbio em relação aos pinhões do cassete. Então se ela estiver torta, o que vai acontecer? O câmbio vai ficar desalinhado em relação aos pinhões do cassete. Ele vai funcionar bem em algumas marchas e não vai funcionar bem em outras. Então os dois pontos aí da sua pergunta, espero que eu tenha esclarecido para você. Se não, comenta e deixa aí um comentário falando sobre a nossa resposta. Isso aí. José Maurício, qual a vida útil da graxa utilizada no cubo? E qual a importância de usar uma graxa de qualidade? Não tem uma vida útil de uma graxa usada no cubo, cara. Existe o tempo que você quer que seu cubo dure. Então quanto mais você trocar a graxa, não trocar hoje, amanhã, daqui dois dias, daqui três dias, não. Mas vamos supor que você pedalou hoje e fez a manutenção, hoje é que dia? Sei lá, terça. Hoje é terça. Eu faço a manutenção hoje, pedalo essa semana, semana que meia eu vou fazer de novo. Se eu simplesmente fui, dei uma voltinha aqui, não sofri nenhuma consequência de utilização em chuva, em um terreno diferente do que eu estou habituado. Fiz um pedal normal. Agora, se você usar nessa condição, não faz sentido você trocar a graxa de novo, porque provavelmente ela vai estar lá no lugar dela. Agora, se você fizer esse mesmo tempo e tomar chuva, por exemplo, ou entrar dentro de um rio, ou ir para alguma situação que tenha muito sujeira, muito barro, aí eu te recomendo trocar por uma questão de manutenção preventiva, e não o tempo efetivo de vida útil da graxa. Por que é bom você utilizar a graxa com qualidade boa? Porque elas têm um negócio que se chama ponto de gota, que é a temperatura que ela vai atingir até começar a ganhar outro estado sólido, outro estado líquido. Então, líquido ou sólido ela vai estar entre os dois. Então, ela está sólida, e ela vai chegar em uma temperatura, e ela começa a ganhar o ponto de liquidez, que a gente chama de ponto de gota. Ela começa a pingar de fato. Esse é o teste que se faz. Se a gente, se a graxa for muito ruim, a temperatura que ela suporta é muito baixa, a rotação do cubo, o atrito das esferas no cubo vai gerar calor, e isso vai gerar automaticamente o ponto, vai chegar rapidamente ao ponto de gota da graxa. Ela se tornando líquida, ela vai ser expelida pela força da inércia, da rotação da roda, vai jogar ela para fora, e aí você vai ter problema, porque você vai perder a lubrificação. Então, pegar uma graxa que tem um ponto de gota alto, inibe essa ação prejudicial para o bom funcionamento das peças. Beleza? Luciano Oliveira, de quanto tempo é ideal fazer uma tensão no cubo? Acho que é a mesma pergunta em cima. Não tem um tempo específico. Existe quanto tempo você quer que seu cubo dure. Então, faça a manutenção sempre que você usar a bicicleta, em condições diferentes das habituais que você tem como programação para as manutenções. Não tem um tempo específico para isso, não. Jean Carlos, boa tarde. Para ser mecânico de bike, é preciso ser ciclista? Não, não é preciso ser ciclista. Mas, o que a gente tem que levar em consideração é... É difícil a gente entender uma... É difícil a gente entender a real utilização de uma bicicleta, ou de um patins, ou de um skate, por exemplo, se a gente não vive o dia a dia daquilo, de alguma forma. Então, você pode estudar o tanto que for, você pode estudar muito. Eu conheço gente que é mecânico de bike, é mecânico com propriedade, e que usa bicicleta, sim, esporadicamente, quando usa. E mostra a realidade de bike, mas tem propriedade técnica em falar do assunto. Quando a gente é mecânico e anda de bike, a gente consegue trazer, através da nossa experiência, para o nosso dia a dia, informações riquíssimas para o nosso cliente. Porque você vai conseguir conversar com ele do terreno que ele usa a bike, é o mesmo que você pedala. Você vai conseguir falar com ele de condições que a bicicleta é utilizada, que você já passou por isso. Voltando aí as perguntas atrás, você andou na chuva, viu, fez, foi fazer a manutenção do seu cubo, você viu que tem terra, você viu que a graxa saiu e tudo mais. O que você vai fazer? Você vai esperar o cliente ter essa experiência para divertir ele, ou você, com a sua experiência como profissional, e tendo passado por isso, vai chegar para o cara e falar, não usa, cara, isso aconteceu na minha bike. É prejudicial, você vai gastar mais. Então, são posicionamentos que eu acho que vale a pena ser usuário, sim, da bike, mas isso não influencia em nada em ser um bom mecânico também. Beleza. Beleza. O canivete, multifunções, para o seu dia a dia, se caso quebre alguma coisa ou solte algum parafuso, você consegue dar uma apertada rápida nele, mas focando no seguinte, fiz o ajuste com o meu canivete, eu volto para a loja, levo na loja e peço para ajustar ainda da forma correta, porque se aconteceu é porque existe algum problema. É sempre importante levar, né? Sempre, né? Não, e a bike sempre acontece alguma coisa, quando você não leva, né? É incrível. Esse é o problema. Fura pneu quando você não tem remendo, quando você não tem câmera. Você pega o prestado do amigo e nunca mais devolve. Nunca mais devolve. É, Duí, só vai. Só vai. Alessandro, em toda revisão geral, é necessário fazer uma atenção no cubo? Os caras estão hoje com o cubo na cabeça, né? Sim, é recomendado. A gente tem que falar de manutenção, não no aspecto corretivo da história, mas sim no preventivo. Quando eu falo de manutenção preventiva, talvez eu venha trocar a graxa, que está em uma condição boa. Eu vou trocar fazer manutenção em uma suspensão, eu não vou trocar, eu vou trocar o ringue, que está fazendo o papel dele dentro da suspensão, de vedação, de retenção e blá, blá, blá. Eu não vou trocar peças que estão quebradas, até porque elas estão funcionando. Então, se a gente for levar na linha do preventivo, todas as peças vão estar funcionando. Tudo vai estar funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou continuar garantindo que o bom funcionamento continue, certo? Deixa na mão. Agora, a hora que o negócio quebra, o cara chega com o cubo aberto, folgado, lá, com folga, e fala, ó, faz revisão. Não dá mais, porque não é só mais trocar a lubrificação. Provavelmente existe um desgaste físico nas peças. E aí, o que a gente tem que fazer? Trocar peça. E aí, torna-se uma manutenção corretiva e não preventiva, porque a prevenção, ela vai inibir que as peças gastem. E a corretiva vai me forçar a trocar peça para fazer com que o cubo volte ao estado standard dele de funcionamento, certo? Esses dois cenários que a gente tem que levar em consideração quando a gente fala de manutenção. A gente está com um modelo de cubo novo aqui na escola, para aula, o Micro Spline da Shimano. A gente vai fazer um vídeo específico falando sobre ele, porque é uma tecnologia nova, é uma tecnologia que requer lubrificação no Freehub, coisa que a Shimano não fazia até então, não recomendava que se fizesse até então. Então, hoje, existe essa manutenção especificada pelo fabricante. Por isso que é importante estar sempre atualizado, sempre se capacitando, buscando informação no site dos fabricantes, porque se muda a tecnologia, muda todo o nosso conhecimento, muda toda a linha de trabalho que a gente adota como mecânico no nosso dia a dia, na manutenção preventiva e na corretiva. Então, o importante é a gente, como profissional, direcionar bem o nosso cliente, para que ele faça o bom uso da bicicleta, que ele tenha uma experiência saudável e positiva, e não que ele fique, o cara fica sentado lá esperando, o cara chega e fala, ó, tem que trocar agora, porque quebrou tudo, né? De certa forma, a nossa responsabilidade como mecânico, garantir que o cliente faça o bom uso da bicicleta através da informação que a gente consegue levar para ele. E utilizar o bike no final de semana sem ter dor de cabeça. Exatamente. Porque se sair o pedalear e a bike quebrar, o cara vai lembrar de sua mãe como mecânico o resto da vida dele. Lá, Gatixa, minha gancheira está torta, mas o câmbio funciona perfeitamente. Se não alinhar a gancheira, ela pode quebrar? Ela pode quebrar nas duas situações, tanto do jeito que ela está, quanto se você alinhar. Então, eu te recomendo, já procura uma gancheira igual a sua, tenha uma gancheira reserva. Eu acho que uma coisa que todo mundo deveria ter é uma gancheira reserva da própria bike, que eu tenho, de todas as minhas bikes. Porque sempre tive das minhas bikes, porque eu já nem tenho mais bikes, para os outros da escola. Porque toda vez que quebra, se você não tem uma gancheira reserva, demora uma semana para chegar a gancheira, dependendo do lugar do Brasil aí, e a condição de frete que você compra da Gantec, que é quem é o maior fabricante de gancheiras que tem no mercado hoje, é a Gantec, que é no interior de São Paulo. Se acontece de quebrar, às vezes você precisa a gancheira de uma forma emergencial, tipo, na sexta-feira, ela só vai chegar na outra quinta, na outra quarta, na outra semana. E você já perdeu o final de semana. Então, eu tenho gancheiras reservas, porque se caso acontecer de quebrar, eu simplesmente vou lá, pego a minha reserva, troco, peço outra para deixar de reserva, e assim funciona a minha manutenção de gancheira. Se ela estiver torta, verifica se tem trinco, se o amassado for muito forte, ele vai quebrar, porque ela não pode flexionar mais que 15% do comprimento total dela. A gente tem um vídeo no Aski Bike, no canal da escola, falando de como medir a gancheira, como desalinhar, como alinhar a gancheira, uma gancheira desalinhada, como substituir. Fala sobre gancheira de uma forma bem legal, procura no canal da escola Aski Bike, gancheiras, você vai ver lá que a gente tem o vídeo, meia hora, falando sobre gancheira, bem legal. Sem contar que se ficar torto, assim pode estragar o câmbio, né? Não, pode estragar o câmbio, pode entrar na roda, quebrar roda, quebrar quadro, quebrar tudo, então não vale a pena, tenta fazer de novo, com uma adição preventiva, que vocês não vão ter problema com isso. Beleza. J Jesus, como fazer uma tensão no meu cubo Shimano XT M8100, de 12mm? Pô, isso é bem simples, não tem segredo nenhum, de fazer manutenção nesse cubo, desde que você veja no manual, o que você deve fazer. Então, não tem um passo a passo, que eu vou poder te passar aqui, porque tem a especificação do fabricante, para essa manutenção. Lincoln, meu trocador de marcha, está totalmente travado, nem sai do lugar. O que pode ser? E o que eu posso fazer? normalmente quebra o guia do cabo, que é um plastiquinho, que tem dentro do trocador, e aí ele trava, porque o cabo entra nas engrenagens, às vezes amassa a engrenagem, então, muitas das vezes, é jogar fora e comprar outro. Pode ser o cabo que saiu do lugar, travou tudo. Tem que ver, tem que pegar o sistema, e ver o que aconteceu, na mão. Marcelo Rodrigues, alguma sugestão para bicicletas de uso urbano, para entregadores de Happy ou Uber Eats? Cara, mais do que qualquer outra bike, manutenção preventiva, é extremamente necessário, né? Mas, outro dia eu fui, dar uma palestra, numa empresa, que falava sobre, tinha esse pessoal aí, do entregador de comida e tal, estava sendo discutido, sobre essa questão de trabalho, para essas empresas de comida. E muitas vezes, os caras vão para esse tipo de trabalho, porque não tem outra oportunidade. Então, está difícil arrumar trabalho, no lugar que eles, na profissão deles, o cara vai e começa a entregar comida. Não, 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 não tem problema, cara, mas, o que você tem que fazer, é planejar a sua manutenção. Como? Ah, vai custar caro. Vai, mas a bicicleta é parte do seu trabalho, é uma ferramenta de trabalho. Então, o que você tem que fazer, é planejar a manutenção dela. Por menor que seja a manutenção, planeja. Putz, eu não quero pagar para o cara fazer a manutenção, de desmontar a minha bike inteira, uma vez por semana, eu absurdamente recomendo que vocês façam essa manutenção, aprendam a fazer essa manutenção, porque vai ser a forma mais barata de gerenciar o funcionamento da sua bike. Foi o que eu falei para eles lá naquele dia. Então, a capacitação, o curso de mecânica, não é só para quem quer ser profissional, é para pessoas que querem ter independência, dentro do esporte, ou da profissão, no caso, porque a profissão deles é pedalar e entregar comida. Fazendo o curso, você vai conseguir entender esse universo de manutenção, e através disso, fazer a manutenção preventiva, e fazer também o controle da manutenção. Beleza? Marco Souza, tem algum curso que ensina a fazer manutenção em freio a disco? Sim, temos o curso de freio a disco hidráulico, fala sobre três tecnologias, Magura, Shimane e SRAM, são as principais que tem no mercado hoje, então, são 20 horas de aula praticamente, falando sobre essas tecnologias, parte prática, parte teórica, revisão teórica, revisão prática, então, você consegue sair daqui apto a fazer manutenção das marcas, além de também, se você tiver CNPJ, e atender as políticas comerciais das marcas, se tornar centro técnico delas, isso torna a sua loja, torna você como um profissional referência na sua região, então, é fundamental que se faça o curso, e a gente tem, claro, sem dúvida, a capacitação para isso. André Santos, tem alguma dica para cuidar da bike em casa? Não deixa na chuva, dá comida, dá água, cobre, cobre, põe na cama para dormir, faz naná à noite, não, é o seguinte, não tem uma recomendação de cuidar da bike em casa, é não deixar molhar, não jogar, não deixar o cachorro fazer xixi na roda, esse tipo de coisa, então, tem que tomar cuidado, porque senão vai custar caro depois. Júlio César, o que tem, o que eu preciso para ser um mecânico profissional? Fazer o curso de mecânica da escola, você vai sair daqui apto a se tornar um mecânico profissional, em cento e poucas horas de aula, mais estágio, mais prova e tudo mais, você vai conseguir se formar como mecânico profissional, sabendo ou não sabendo nada sobre bike. Douglas Lemme, comprei um kit de carbono, que veio um canote, um guidão e uma mesa, hoje percebi que o meu canote está estralando, o que pode fazer? Você pode reclamar com o que você comprou, provavelmente eles vão te dar, às vezes você pensa que é o canote e não é, é outra coisa, é a bike, é o silinho, é o guidão, é a mesa, é o STI, é blá blá blá, pode ser um monte de coisa, então, mas tenta achar primeiro o barulho, substitui o canote, põe um canote de alumínio, vê se o barulho continua, se continuar, você vai ver que não é o canote, e aí você vai eliminando pro peças e peças e peças, até chegar no problema de fato. Normalmente, quando isso acontece, leva numa loja e fala, minha bike está fazendo determinado barulho, se você for consumidor final, porque você não vai ter todas as peças pra trocar na sua casa, e uma loja tem essa possibilidade, então, o cara vai desmontar um guidão, vai testar, vai verificar, e assim sucessivamente. Lucas Leite, existe a possibilidade de substituir a catraca por um cassete? Não, tem que trocar o cubo, tem que trocar o cubo da bike, não tem como fazer isso não. Normalmente, quando você troca por um cassete, você quer mais marcha, então você acaba trocando outros componentes. É, não necessariamente se eu pegar, por exemplo, um cassete de 7, e um cassete, uma roda livre da Shimano de 7 também, precisaria trocar só o cubo. Teria que trocar só o cubo. Mas na prática, tem que trocar o cubo, tá? Flávio Alves, como faz o remendo na câmera de ar? Uou, isso a gente ensina no módulo de iniciante, eu não vou falar o passo a passo, remendo, colo, lixo, a gente faz no módulo de iniciante, que é uma coisa básica que a gente ensina no módulo, que visa fazer com que as pessoas saiam da rua com problemas cotidianos. Então, a gente vai ensinar no módulo coisas cotidianas, problemas que recorrem frequentemente, e para fazer com que o usuário saia da rua. Então, remendo de câmera, remendo de pneu, remendo de corrente, remendo de corrente, alinhamento emergencial, limpeza, que foi outra das perguntas que fizeram aí para a gente também, limpeza de como limpar a bicicleta, qual o cuidado que eu devo ter e tudo mais, a gente fala bastante sobre isso no módulo, que tem como principal característica da autonomia para o usuário fazer algumas manutenções em casa e também se livrar de problemas que possam acontecer com ele na rua no dia a dia. Isso aí. Isaías Mendes. Eu calibro minha suspensão, mas ela esvazia o tempo todo. O que pode estar acontecendo com ela? Meu, responde aí para ele. Pode ser falta de manutenção. Então, os reparos estão gastos e isso faz com que o equipamento fique vazando constantemente. Então, o indicado é levar em uma loja autorizada para você fazer a manutenção do equipamento e fazer a análise dele. Para ver se não tem nenhum problema estrutural ou se é só a manutenção preventiva mesmo. Daniel Barbosa. Tem uma suspensão Rikon Gold e ela travou e absorve algumas imperfeições do terreno após um impacto grande. Qual pode ser o problema? Na verdade, isso não é um problema. A suspensão tem um dispositivo mesmo, interno, que faz com que ela funcione mesmo estando travada. Isso para não ocorrer quebras internas e estragar o seu equipamento, sua suspensão, ou até mesmo choque traseiro, se for uma bike full. Felipe Teixeira. Quais as opções de graxas para utilizar nos retentores da suspensão e ter uma boa durabilidade mantendo a maciez? Acho que você pode fazer, ler o manual do fabricante da sua suspensão lá, 100% de certeza vai ter a recomendação de lubrificação que tem que ser usada nela. Não cabe a gente especular e falar usa essa, usa aquela. Graxas todas são boas desde que aplicadas da forma correta e no lugar correto. É isso aí. Acabou os filmes. Acabou? Acabou o gasto. Na semana passada nós tivemos aí o Aski Bike para o Israel, o cara que vai dar o módulo do cicloturismo aqui que é um puta sucesso já da escola. A primeira turma já está esgotada, a gente não tem mais vaga disponível para a primeira turma. A gente vai falar sobre mecânica de bike, um aspecto totalmente voltado para cicloturismo e o Israel com o conhecimento dele, com a experiência dele da viagem que ele fez pelo mundo vai falar sobre cicloturismo e esclarecer para as pessoas que se inscreveram no módulo a melhor forma de se fazer uma cicloviagem, a preparação pré, durante e pós a viagem. Então, fica à vontade de assistir da semana passada e perguntar também caso você tenha alguma dúvida e queira falar alguma coisa com a gente está à disposição. Bom, a gente está terminando mais uma edição do AskBike dessa semana. Muito obrigado por estar assistindo. Só lembrando para você, não esquece de se inscrever no canal, compartilhe nosso vídeo para levar informação de qualidade para outras pessoas também. Muito obrigado e até semana que vem. Tchau. Semana que vem. Tchau.